Hey guys, tudo bom? E aí galera, estamos aqui pra um vídeo que eu estou super animada desde os meus 13 anos de idade Que foi quando tudo isso aconteceu e quando tudo isso começou Então pra vocês entenderem o que vai acontecer, vamos lá pro vídeo, antes de começar já dê seu like Se você não é esse canal, já se inscreve, ative seu like e compartilha com os amigos Pra você que não tá entendendo nada, eu estou sem maquiagem, estou de óculos, estou assim, parece que meu olho é desse tamanhinho Mas enfim, o que é o vídeo de hoje? É que amanhã, dia 5 de junho de 2024, eu vou fazer minha cirurgia refrativa, que é pra correção de grau No caso eu tenho miopia, tem 4 graus de miopia e 1 grau de astigmatismo Se eu tirar o óculos, não me enxergo, pra mim tá tudo borrado Então sim, é bem ruim ficar sem óculos e inclusive me dá dor de cabeça ficar sem óculos Eu uso óculos desde os meus 13 anos de idade, eu tenho 22 atualmente Comecei com um pouquinho, só que eu não gostava da armação E aí aumentou meu grau, meu grau foi lá, foi subindo Até que chegou no limite que meu grau estabeleceu, que meu grau não aumenta desde o ano passado Eu fui fazer uma consulta inclusive lá com o Dr. Daniel, que é quem vai fazer a minha cirurgia Todos os dados dele, contato, instagram, enfim, tudo Tá na descrição pra vocês entrarem em contato com ele e saber um pouco mais E é com ele que eu vou fazer a minha cirurgia, tô muito ansiosa Amanhã eu tenho que ir assim, de cara lavada, assim, nada no rosto Vou mostrar todo esse vídeo pra vocês, o antes, o durante, o pós e tudo, como que vai ser Então se você tem leve agonia, pula essa parte da cirurgia Eu vou mostrar porque eu acho, assim, eu tenho agonia Mas eu não vou sentir nada, porque eu vou estar anestesiada Eu quero muito ver o vídeo dele mexendo Não sei, gente, eu não sei, eu sou muito curiosa com isso Que além disso, você pode ou não fazer a cirurgia, porque depende da curvatura do seu olho Se seu olho permite, porque querendo ou não, é uma cirurgia, né? Tem que ver se seu olho aguenta Eu fui fazer a consulta com ele, ele falou que tudo sai do meu olho Meu olho vai aguentar, e aí eu tinha que escolher qual modelo que eu queria fazer a cirurgia No caso tem a LASIK e o PRK Eu escolhi fazer a LASIK, por conta que o pós, ele é bem mais fácil pra você cuidar Nem só isso, do que o PRK, que é um pouquinho mais pra ver o resultado final mesmo da cirurgia O modelo que eu escolhi, que é a primeira opção que eu falei pra vocês Ele vai abrir uma pele, não a pele, né? Vou explicar as minhas formas aqui Vai abrir uma tampinha assim do meu olho Ele vai jogar os raios lá, que vão corrigir E depois ele vai fechar essa tampinha E aí meu olho meio que se costura sozinho Não vai ter ponto nenhum, nem nada assim Mas meu olho vai meio que se regenerar sozinho O Dr. Daniel foi que me tranquilizou super Minha cirurgia em si é muito rápida O que eu quero demais é que eu quero parar de usar óculos Então assim, vai ser a última vez que vocês estão me vendo de óculos Inclusive minhas lentes estão aqui Nunca mais gosto do óculos, eu não acho o óculos feio em mim Eu gosto de usar óculos Mas o problema é depender Eu odeio depender do óculos Assim, se eu dependo do óculos Eu não consigo fazer nada Eu acordo sem enxergar Aí eu tenho que caçar na cama assim, no escuro Tentando enxergar onde tá o óculos Pez a Deus que meu grau estabilizou E aí eu posso estar fazendo cirurgia Muito óculos de sol aqui Pra quando eu chegar aqui em casa Estar tudo preparado Vou passar pra vocês a minha experiência Que eu vou passar nesses dias aqui em casa Vou ter que ficar um pouco no escuro Por conta da luminosidade que vai me atrapalhar Que vai me incomodar Talvez até no celular Mas que você que esteja fazendo Fique também tranquilo Eu sei que você tá ansioso Porque eu estou ansiosa Eu sei como vai ser essa experiência pra você Inclusive eu vou dormir com uns tampões Assim que eu vou parecer umas moscas Pra eu não coçar o olho Que é muito importante Não coce o olho quando você fazer a cirurgia Até porque é ruim Coçar o olho Se você coça o olho, pare de coçar É isso, gente Então hoje Hoje é dia 4 Amanhã é dia 5 Que é o dia da cirurgia Vamos acompanhar pra vocês verem tudo Como que vai ser Junto com o doutor Daniel Pra vocês verem mais de pertinho Como que ele trabalha Super confiável Até porque eu vou fazer minha cirurgia com ele Então é isso Fiquem aí pra vocês acompanharem Como que vai ser Todo o processo Vamos lá Oi, gente Bom dia Estou deixando a mostrar Carregando pra já ir Da cirurgia Tá tudo preparado ali na minha cama Deixo até moletom Calça no moletom E pra já ficar tudo preparado Já quando eu voltar da cirurgia Muitíssimo ansiosa Daqui a pouquinho Usar as avas E sair da cirurgia A gente estorgando Então, bora Gente, chegamos aqui Eu já fiz alguns exames Pós Que no caso é bastante Vários folhidos Depois ele vai anotar Pra cada 2 horas 4 horas Enfim E tem um óculos também Eu não vejo De acompanhante Inclusive, vocês vão ver Cenas do meu olho Eu vi bastante vídeos Um pouquinho de conversa de cirurgia Tô realmente agonia De vendo o negócio Vindo na minha direção E não poder fazer nada Então é isso Bom, gente Vou narrar pra vocês O processo todo Se você tiver agonia Pula essa parte desse vídeo Mas eu vou mostrar Pro processo inteiro Como que foi feito Essa máquina Que ele coloca de pressãozinha Assim no olho Foi o que mais me incomodou De resto eu não senti Absolutamente nada Lógico que meu olho Já tava com anestesia E é essa parte Que ele vai abrir O flap do meu olho Vocês vão ver Que ele tá tirando Meio que uma pelezinha Assim no meu olho Pra abrir Pra conseguir aplicar O tratamento E aí fechar Pra cicatrizar o meu olho Eu sei que pra vocês Pode parecer muito agoniante Que eu esteja sentindo tudo Mas juro Não sinto nada dele mexendo Ou alguma dor específica Não tem nada Não senti nada Então agora que ele abriu O flap do meu olho Vai ser aplicado o tratamento No caso a gente tem que olhar Pra uma luz verde Que vai sair da máquina Vai descer um laser Esse laser vai ficar ali Se eu não me engano Eu acho que uns 10 a 15 segundos Acho que talvez Até menos que isso Pra aplicar o tratamento É super rápido Então nisso o laser desce E como é um laser Não dá pra ver direito O raiozinho dele Mexendo no meu olho Mas nessa hora Que o laser desceu Já tratou ali na hora E a gente fecha O flap que ele abriu No caso E pronto E lembrando pra vocês Que óbvio Esse procedimento Foi tratado nos dois olhos No mesmo dia Sim, o procedimento inteiro Eu fico com o meu olho Meio que arregalado Sabe? Com esse metalzinho Mas como eu falei Gente, dor nenhuma Não sinto nada A única coisa que eu senti Foi a pressãozinha inicial Dessa máquina no olho Mas de resto, juro Dor nenhuma E nenhuma sensação de nada A maior pergunta Que ficava na minha cabeça Que se eu ia sentir E ter a agonia dele Vindo na direção do meu olho E eu não puder fazer nada Só que você não tá entendendo O que tá acontecendo E você não tá enxergando 100% Então você não entende O que tá rolando ali, sabe? Então é muito mais legal Ver de fora Igual o que meu irmão Tava gravando E conseguiu ver cada detalhe E a única coisa que eu tinha que fazer Era focar numa luz Que saia dessa máquina de cima Meu irmão Conseguiu pegar pra vocês A visão do outro olho Aplicando o laser Se vocês verem Tem um rastro saindo dessa máquina Que é esse o laser Que eu falei pra vocês A duração dele é super rápida Como eu já mencionei E o tratamento já tá pronto Você já sai da cirurgia Enxergando muito melhor Do que sem óculos Gente, vocês não tão vendo nada Nem eu Estou de olho fechado Eu já cheguei em casa Eu apliquei um colírio Que ele foi pra aplicar A cada duas horas E ele colocou uma lente No meu olho Pra conseguir Recuperar um pouquinho Mais rápido E amanhã eu vou ter que voltar lá Pra ele tirar essa lente E ver como é que tá Se recuperando Mas é isso Tipo, o processo em si Foi muito rápido Não doeu Nada Você só sente o negócio Tipo, pressionando Seu olho no começo Que é aquela máquina gigante Que vai que pressiona Mas de resto Tipo, ele abrindo meu olho O raiozinho Tipo, nada, nada Zero dor, zero nada E é isso Tô agora pedindo meu jantar De olho fechado Porque é mil vezes melhor Ficar no escuro Inclusive, como vocês estão vendo Tá tudo escuro Porque eu estou no meu quarto No escuro Porque é mil vezes melhor Pra abrir o olho assim Mas é isso Tá tudo certo Gente, atualizações Tô com esse óculos Até bom porque eu não apareço Que eu tô com assim Um olho caído Cheguei em casa Já jantei Tô passando um colírio A cada duas horas Que o doutor pediu Gente, de verdade Não dói absolutamente nada Nada O que incomoda Assim, no começo Sendo bem realista com vocês É aquela máquina Que ele coloca de pressão No meu olho inicial Sente uma pressão No olho Mas o processo dele fazendo Não sente nada Nada, nada, nada Eu consigo agora Como vocês estão vendo Eu coloquei até Um abajurzinho meu ali Eu consigo ficar com essa luz É o mínimo Se eu ligar a penteadeira Eu não vou conseguir enxergar Quando eu cheguei em casa Juro Eu só precisava de escuro Meu olho não tá conseguindo abrir A qualquer momento Pra luz nenhuma Nem mexer no celular Eu tava conseguindo Eu só fiquei no escuro um pouquinho Aí me ajudou E vou estar lá amanhã Porque como vocês viram Eu tô com uma lente no olho Vocês não viram, né? Nem falei Mas eu tô com uma lente no olho Porque me ajuda a cicatrizar mais rápido E tudo Amanhã a gente vai lá tirar E o doutor vai ver como é que tá A situação Como que tá sendo O processo de recuperação Eu já estou enxergando, tá? Se eu tirar aqui o óculos Eu tô enxergando Tá meio borradinho ainda Porque acabei de fazer Tô muito feliz Finalmente eu fiz um sonho Que era, juro Desde pequena Na que eu comecei a usar óculos, né? A cada duas horas Eu vou ter que aplicar aquele colírio Então daqui a pouco Eu vou ter que aplicar de novo Mas é isso Vocês vão acompanhando tudo aí Como que vai ser As sensações e tudo Não sei se isso tem Com a minha grande beleza Parece que eu tô de cabelo curto Mesmo que eu amarrei no cabelo Acontece que o quê? Eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu hoje Hoje eu fui lá de novo No médico Eu estou de óculos Por conta de eu tô sem maquiagem Mas assim Eu tô enxergando super E não tá doendo nada O que tá me dando É dor de cabeça Muita dor de cabeça Toda hora Hoje a gente foi lá Tirar a lente Que ele deixou no meu olho Porque assim Como eu escolhi o processo Do lasique pra fazer Não reparem minha bagunça Inclusive vou arrumar agora Porque eu estava dormindo A tarde inteira Toda hora eu acordava Pra passar o colírio Inclusive tô passando bastante colírio São três E depois eu ia comprar mais um Pra passar na outra semana Então ele tirou essa lente Do meu olho Que essa lente era pra ajudar Na recuperação Por conta do meu olho Estar meio aberto ainda Por conta do rasguinho Que ele faz, né? Com a tampinha assim do olho Gente, tranquilo De verdade Sem nenhuma dor Que tá me doendo É dor de cabeça Nada no olho Primeiro dia depois da cirurgia Que no caso é quinta-feira Fiz ontem Vai fazer 24 horas Que eu fiz a cirurgia O que ele falou Que tende a melhorar Se já tá bom assim Só vai melhorar Oi gente Como vocês estão? Uma semana após a cirurgia Na verdade amanhã Faz uma semana Mas enfim Já tô aqui Com um potencial Que eu posso falar Algumas coisinhas Do que aconteceu Do que eu fiz Do que eu deixei de fazer Como foi a sensação de tudo Se você quiser ver O passo a passo De como que foi Tintim por titim Eu fiz um destaque Lá no Instagram Também tem um vídeo Do TikTok Todas minhas redes sociais Tem um pouco mais da cirurgia Então é bom lá ver Pra vocês abertam a Karine Pra vocês saber um pouco mais E eu vou tirar as dúvidas De quem vai fazer o LASIK E não o PRK São procedimentos parecidos A maior dúvida de vocês Que eu tenho certeza É Ah, você tá enxergando? Sim, estou enxergando Não preciso mais de óculos Eu até inclusive Tenho uma caixa Inteira de óculos Que eu nunca mais Vou usar na minha vida Se alguém tiver uns 3,5, 4 graus Temos óculos para vocês Depois que eu sei da cirurgia Eu contei pra vocês Que algumas horas Após a cirurgia Sim, você sente um incômodo Que o olho fica pesado E assim, na verdade Bem que eu sei da cirurgia Meu olho não conseguia abrir Tipo, o olho ficava meio caidinho Assim Qualquer iluminação me incomodava Então assim Isso aqui que eu tô De iluminação Pra conseguir vocês me verem Não dava Eu não conseguia abrir o olho Primeiro dia que eu cheguei em casa Eu só precisava ficar no escuro Qualquer luzinha Me incomodava muito O maior incômodo assim Da cirurgia até agora Foi o pós cirúrgico Que foi aí Umas quatro horinhas ali Um incômodo grandinho Comparado com os outros dias Os outros dias Parece que eu não fiz nada no meu olho Mas meu olho Ele ficava um pouquinho mais seco E aí eu tinha que passar os colírios Que ele tinha passado Quando eu saí da cirurgia Eu não enxerguei 100% Eu tava enxergando Obviamente Bem melhor do que Sem óculos Porém tava meio embaçado Meio borrado Até porque Quanto mais tempo vai curando Mais vai ficando 100% a visão Então no primeiro dia Após a cirurgia Não tava ainda Tava meio borradinho Não tava enxergando Tão bem de longe ainda No segundo dia após a cirurgia Foi quando começou A melhorar a minha visão Comecei a enxergar Um pouquinho melhor de longe Pra mim O dia que ficou melhor Que eu conseguia assim Meu Deus do céu Porque isso Foi no terceiro dia após a cirurgia Obviamente que você não pode Forçar nada a se fazer Se você se sentir cansada Você nem vai ter vontade de fazer Então tipo assim Não adianta você perguntar pro médico Ai médico Eu posso ir pra academia? Você não vai sentir vontade De ir pra academia Porque no segundo dia após a cirurgia Você se sente cansada Seu olho se sente cansado Ainda mais que Quando você soa Você pode derrubar alguma coisa Do seu olho De suor e tudo Então é melhor você ficar quieta Você nem vai conseguir Ter vontade de fazer alguma coisa Eu não tava com medo Não tava com receio Porque eu vi tanto vídeo Do doutor Daniel Que foi quem fez a minha cirurgia Inclusive se você quiser o contato dele Tá todas as informações dele Aqui na descrição Ele é incrível Tirou todas as minhas dúvidas O que eu imaginava era Será que eu vou sentir a agonia Dele vindo na minha direção Assim e eu não poder fazer nada? E gente eu juro A partir do momento Que ele aplicou anestesia Que é um colírio Que ele aplica anestesia Não sente nada Obviamente você vê Mas você não tá entendendo O que tá acontecendo Seu olho tá meio tipo assim Não tá focado 100% assim Sabe? Você não tá enxergando direito Mas eu tô muito feliz Que agora eu não estou Mais dependente do óculos Como eu falei Tem dois procedimentos Tem o LASIK e tem o PRK Tem que ver se seu olho Aguenta fazer os dois procedimentos O meu eu aguentava Aí eu tive a opção de escolher Se eu queria o LASIK ou o PRK No caso eu escolhi o LASIK Por conta do pós-operatório Ser um pouquinho mais rápido Enfim gente Deu tudo certo Como eu falei Indico com certeza De olhos fechados Do Daniel Que foi quem fez a minha cirurgia O doutor Ele é incrível Como eu falei Tirou todas as minhas dúvidas E foi ele que fez o processo inteiro Minha operação foi bem melhor Mais do que eu esperava mesmo E é isso gente Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo Acompanhem aí Pra vocês saberem mais Como vai ser o pós E tudo aí Como que tá sendo Já tô enxergando gente Tô vendo vocês Sem pisar de óculos sem lente E é isso Espero muito que vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se você não é o seu canal Já se inscreve Ative o sininho Compartilha com os amigos E qualquer dúvida que vocês tiverem Deixe nos comentários aí Que eu respondo pra vocês também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau